Olá, muito bom dia! Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos fazer enxesto. Eu tenho esta planta Lindra, que ela é uma T15 amarela, então eu deixei ela crescer para ficar bem forte o galho, aí hoje eu vou tirar os materiais dela aqui para encestar nessas outras. Essa daqui ela é bem grandona, mas as flores são bem miudinhas, então eu vou botar a T15 nela. Essa outra aqui, ela é uma florzinha bonita, mas bem vermelhinha, mas é muito pequena o tamanho, bem pequena. Então, eu vou fazer o cavalo dela. Não sei se vai dar para mim fazer um enxesto delas todas, mas pelo menos nenhuma eu vou fazer. E vou fazer nessa outra aqui também, que ela está bem engalhada, mas também nunca florou. E aí eu vou começar agora. Estou sozinha. Aí vamos ter um pouquinho de paciência, de paciência bonita, porque eu tenho que pegar os materiais, porque não tem nenhuma pessoa para me dar. E aí nós vamos começar agora. Primeiro eu vou cortar essas aqui, que é para ir sair na seiva. Não vou cortar nesse galho pequeno, porque estão muito fininho, então vou cortar mesmo aqui, na planta. Mas, não, deixa aí, quando sair a seiva, aí eu corto mais embaixo. Eu tinha podado ela pensando que era uma planta bonita, mas não veio uma flor bonita, e por isso eu vou podar ela hoje. Aí vou cortar logo essa outra aqui também. Aí eu vou botar para envaisar o galho, para servir de cavalo, porque... Ai meu Pai do Céu, a pessoa sozinha, não tem uma pessoa para auxiliar, não é bom não. Porque ela vai servir mesmo só para cavalo, porque a flor dela é muito pequena. Aí cortou uma planta, para cortar outra, tem que passar o arco 70 na faca. Aí eu vou cortar ela nem muito baixa, nem muito alta, acho que dessa altura aqui está boa. Olha só. Calhão grosso. Cortar a outra. Aqui. Eu tinha mais medo de me cortar com esses cortes desse jeito, mas graças a Deus que eu... Aprendi. Cortar. Fica bem preciso o corte, não pode ser serrilhado, porque se serrilhar a cola entra. Eu não aprendi ainda a fazer enxerto de pressão. Tenho vontade de aprender, porque com cola a gente se gruda toda. Mais outro corte. Mais outro. Pronto. Pronto. Agora enxugou a seiva. Tem chutinho. E agora nós vamos cortar até 15, que é a que vai servir de cavaleiro. A flor bem grande, amarelinha. Três camadas. Três ou é quatro, mais ou menos isso. Três ou quatro camadas. Aí eu vou cortar nem muito alta, nem muito baixa. Eu vou cortar dessa altura aqui, que eu não quero que ela fique uma plantona girafuda. Corte diagonal, que é para ficar perto do outro broto. Vou botar aqui separado, porque essas aqui, esses galhos aqui vão servir de fazer o enxerto. da marro cortezinho. É para sair dois? Pelo menos dois. Um aqui e outro aqui. Dois galhos. Eu derrubo tudo no chão. Tudo, tudo no chão. Vou cortar aqui o outro galho. Deixa eu ver. Da mesma altura. Pronto. Deixa eu ver se está certinho. Eu acho que está bom aqui. Vou tentar ficar perto dos brotos. Chegou a ser. Tem um galinho bem aqui. Eu não vou tirar. Porque não é possível que só com esse empaia brotar. Não é enxerto. É só o corte que eu fiz. Eu vou colar logo antes de oxidar. Se ficar preto, vai ter que cortar novamente. Desculpa a tosse, que eu estou gritada. Colar aqui. Pronto. Essa aqui está feita. Vai para a cola, que ontem eu comprei esse vídeo de cola. E botei ela aqui de um ladinho e fui fazer o enxerto ali. Quando eu dei fé, ela virou, tinha derramado quase toda. Aí ele colou meu vestido todo. Não vai prestar mais para nada. Estou tossindo, mas é com tosse em tudo. É tossindo mesmo. Porque se eu for esperar, está com três dias que eu tosso sem fazer vídeo. Entra a garganta. Vou enxugar novamente e vou tirar o material para fazer o enxerto. Vou tirar esses mais grossos aqui. Um bicho andou roendo aqui que a gente não está vendo nem a gema. Mas eu acho que é aqui. Está bem lenhoso, não é preciso que não vá pegar. Eu não sei fazer enxerto, botando o cavaleiro no lugar e botando a cola. Porque eu esqueço e folga. E aí entra a cola. Aí eu aprendi a fazer assim. Agora para ver aqui a gema, se não está errada. É que está. Se está para cima ou está para baixo. Porque andou um bicho roendo aqui. Mas eu acho que está certo. E o sorrisinho tem que ficar para baixo. Ah, meu Deus. Aí eu passo a cola só nessa partezinha da casca. E aí eu coloco em cima. Aí faço pressão. Até ela colar. Enquanto isso, eu vou passando cola. Aí o chefe de cola só é mais ruim por isso, porque demora muito. Porque se você soltar, a cola penetra entre os dois material, aí não passa o seiva. Aí é nada feito. Aí vai demorar um pouco. Mais cola. Eu acho que já pregou. Agora segura aqui com a outra mão. Tira o dedo. E a cola já pregou no meu dedo. Agora cola aqui em cima. Agora cola aqui em cima. Sela. Pronto. Está selado. Passar mais aqui a redorzinho. Um. Aí com uns 15 ou 20 minutos. Não quer sair a palavra. Aí eu faço novamente. Gente. Agora vou fazer o outro. Agora vou fazer o outro. Agora essa daqui está boa para ver. É o costar pequeno. Porque essa planta é linda. Não pode ser estragada. E está dura, dura. Acosta bem retinho. Enxugar. Aqui já está bom. Passar a cola ao redor. Eu não gosto de passar com palitinho de dente. Porque ele só vai. A cola só vai para o dedo da gente. Escorre. Esse grande não. Não mela. Rodar aqui para ficar na posição melhor. Aqui está melhor. Vou ter que cortar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. O lugar seja. Deixa eu ver se tá certo assim, tá? Só o risinho aqui tem que ficar pra baixo Porque se ser assim, é o contrário Aí eu vou passar a cola aqui novamente Esse outro aqui Só uma casquinha Pra não pegar o meio Vou colocar bem no meio Pronto Aqui encalca A gente pressa um pra baixo Enquanto isso eu vou passando cola Eu nunca sei fazer Pra ficar do outro lado Quando eu ir fazer agora Eu vou botar o celular do outro lado Que é pra não ficar no meio Minha mão Esperem Deus Que Deus pode tudo Que dê tudo certo Que eu não bote a minha planta no mato Que ela é muito bonita Uma tequinha amarela Linda A flor grande Eu acho que já pegou Eu sou muito apressada Quem pode fazer encher de cola Não pode fazer com muita pressa Não tem nada não Fazendo esses três aqui Tá ótimo Agora cola Eu tenho raiva Quando pinga do lado de fora Porque não é pra ser assim É pra pingar É aqui Daqui a pouco Eu passo outra mão de cola Agora nós vamos pra essa Esta aqui Eu já misturei o galho Não Por aí E é derribando as coisas Direto Empar a faca Cortar mais um Pedacinho aqui Não preciso mais do que três Três gemas Não precisa mais do que três gemas Não precisa mais do que três gemas Não precisa mais do que três gemas Pronto Enxugar a ceiva Passar cola Nas beiradinhas Daqui é a hora Mais De atenção Pra não passar O meio Só nas beiradinhas Agora vamos lá Tá bem no meio Fazer pressão A gente esquece Qualquer coisinha que tira o sentido Aí a mão folga E não pode Passar cola Segurar aqui com a outra mão Vocês não vão ficar vendo não Mas eu vou fazer do mesmo jeito Que eu fiz do outro lado Agora Selar aqui em cima Agora eu rampo o outro Deixa eu ver aqui a gema Até aqui Cortar mais aqui Que já tá oxidando Jogar a ceiva Dá um cortezinho Aqui Empar a faca Ela tá esquecendo Limpar aqui a faca Pra poder Fazer o outro corte Fazer o outro corte Pronto Tem que ficar bem Branquinho assim Não pode ficar da outra cor Se ficar preto O cheixo não vai pegar Agora vamos passar cola Novamente Nas beiradinhas Só nas beiradinhas Colocar no lugar Quer derramar Quer derramar a cola De novo Pronto Encalcar até secar Enquanto isso Eu vou passar cola Aqui do lado Pra ela pegar mais rápido Calcar aqui Um pouquinho Pronto Agora vamos colar aqui Redor e pronto Mais um Não sei qual é o que tá mais grosso Do dois Que tá mais grosso Tirar dele mesmo Tem aqui Agora eu vou cortar aqui Vai tirar Oxidez Vou cortar aqui Mais um pouquinho Que já tá ficando preto Ó Corte reto Chega Ficou Ótimo Ficou Ótimo Chugar seiva E passar cola E passar cola Na beiradinha Sabe com quem Eu aprendi a fazer Chinchê Vou falar bem aqui Com a Amiga Amiga Eugênio Eugênio Neres Aprendi com ela Agora Agora eu vou colocar Bem no meio Do jeito que ela fala Miolo com miolinho E pronto Fazer pressão Pra baixo Muita pressão Meu dedo Tá chato Até ele secar Não pode esquecer De folgar o dedo Passar cola aqui Enquanto tá secando A outra Ter fé Em Deus Que vai dar tudo certo Que pegue Esses enxertos Porque sem fé Em Deus Não acontece nada Sempre eu digo pra vocês O que é a fé O fé A fé É aquilo que a gente Crê Acredita E não vê Mas espera Acontecer Assim a pessoa Tem a fé Isso aqui Não é brincadeira Eu pelei Muito Pra aprender Mas agora Dessas últimas Dias Mês Que eu tenho feito Eu quero que vocês vejam As belezuras De enxerto Que eu tenho aí Eu fiz um de quatro Cinco ponteiras Estão todos pegados Já saindo folha Linda a planta Caldequizão bem grosso Planta negra Valiosa Faz um enxerto Deixe um enxerto Deixe bem aí Tem valor Por isso que é bom a gente Tentar Não desistir Selou aqui E pronto E agora meus amigos Eu vou tentar Fazer um bem aqui Nessa cicatriz Aqui ó Vou cortar E vou botar um de ponteira Eu não vou fazer Mais um com vocês Eu acho que não Porque o vídeo Vai ficar muito comprido Tem pessoas Que não Fulera vídeo Comprido Vídeo grande Mas é uma coisa Que não tá certa Porque Quando a pessoa Quer aprender A pessoa tem que Se dedicar Tem que Assistir os vídeos Todinho Que tá aprendendo Porque eu não sei Muito Mas as Pessoas Malvatas Que tão começando Agora Sabe Menos Do que eu Então Por isso que eu digo É boa A pessoa Prestar bem Atenção Assistir Um vídeo Uma vez Duas vezes E Deixar o seu like Seus comentários Passaram 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 Para seus amigos Ó Eu vou deixar Pela primeira vez Eu vou deixar Essa ponteira Com esse cacho de flor Essa aqui é uma experiência Que eu tô fazendo Pra ver se ela Se ele vai abrir Se ele vai pegar E vai abrir E eu vou cortar E eu vou cortar Deixa eu ver Ainda não tem O miolinho Pra pegar É muita sorte Mas pra Deus Nada é impossível Nada pra Deus É impossível Por isso que eu digo Eu vou fazer Essa ponteira aqui Se ela pregar Depois eu vou dizer Pra vocês Pois é Meus amigos O vídeo de hoje Era esse Fazendo enxesto Tonteiquins Amarela Nessas outras Plantas simples Aí eu espero Que dê tudo certo Que vão pegar E quando pegar Eu vou Mostrar pra vocês Vou dizer assim Olha Aqueles enxesto Que eu fiz com vocês Da T15 Pegaram Estão aqui Vou mostrar pra vocês E essas aqui Eu vou fazer estacas Que são galhos Bem grossos Bem bonitos Eu vou fazer estacas Bem facinho Pra realizar Na areia grossa Não magoar Todo dia Eu comprei Areia de piscina De filtro de piscina Que no Rio Só achava Areia fina Eu comprei A 2,50 kg Mas é uma areia Grossa Que é granulada E agora Vai dar tudo certo Pois é Meus amigos O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham aprendido Que tenham gostado Que assistam O vídeo todo Não por pedaço Pra quem já sabe Vai dizer assim Eu tô careca De assistir isso Mas pra quem não sabe Que tem uma planta Ou duas Que quer aprender É bom assistir Que é pra aprender Porque eu comecei assim Aprendendo Estudando E graças a Deus Eu agora Nessa semana O Google Mandou pra mim As melhores fotos As melhores flores Daqui do Piauí Do mês de agosto Pra cá Os meus vídeos As minhas fotos Foram os melhores Por isso que a gente Nunca deve desistir Tem que persistir Ter fé em Deus Botar Deus na frente Que dá tudo certo E até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau